Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal É hora de tomar a vacina Após uma triagem inicial, você é encaminhado para a sala de aplicação das vacinas e é alertado sobre a possibilidade do aparecimento de reações O que você faz? Já aconteceu alguma coisa? Ai! Ai que dor! Ai que dor! Por exemplo, a dor local após a aplicação da vacina DTP ou a febre após a aplicação da vacina triplice viral A esse conjunto de reações após a aplicação de uma vacina chamamos de eventos adversos E a polêmica tem gerado em torno das vacinas contra o Covid-19 Principalmente Coronavac, AstraZeneca e Pfizer E é isso que nós vamos aprender hoje Será que essas vacinas realmente possuem reações adversas? Quais são e o que fazer? É o que você vai aprender agora O aumento da cobertura vacinal tem contribuído, dentre outros fatores, para o aumento da ocorrência de eventos adversos Todo e qualquer sinal ou sintoma que a pessoa vacinada apresente pode ser considerado um evento adverso? Em geral, após a aplicação da vacina, qualquer sinal ou sintoma que ocorrer é imediatamente associado à vacinação Esta relação se estabelece entre o evento adverso e a vacinação E é denominada associação temporal Isto é, inicialmente assume-se que o evento ocorreu por causa da vacinação Após ser analisada, esta relação poderá, ou não, ser confirmada Por que acontecem os eventos adversos pós-vacinação? Os eventos adversos pós-vacinação podem acontecer devido a aspectos relacionados aos vacinados ou à vacinação A vacina desperta o nosso sistema imune, as células inflamatórias, citocinas e outras substâncias que fazem parte da resposta imune e da resposta inflamatória Que se traduzem em sintomas como dor, inchaço e vermelhidão Reações que nem todas as pessoas apresentam, porque é uma resposta individual As reações são mais comuns após a primeira dose ou a segunda dose De acordo com especialistas, as reações da vacina AstraZeneca e Coronavac são mais comuns após a aplicação da primeira dose Não há informações nesse sentido sobre a vacina da Pfizer Veja bem, não é porque você teve reação à primeira dose que deve fugir da segunda Os eventos adversos, intensos, leves ou moderados já são esperados O que está acontecendo agora, até por conta da divulgação excessiva de informações É que os adultos não estão acostumados a tomar vacina Então, qualquer sintoma, ficam muito mais preocupados E se esquecem de que as crianças têm aqueles sintomas e os pais vigiam Porque já sabem o que vai acontecer A vacina AstraZeneca causa mais reações? Segundo os especialistas, esta vacina tem um perfil mais reatogênico que as outras Mas as reações mais comuns, como dor no corpo e febre, já estavam dentro do esperado E foram observados durante os testes clínicos De um modo geral, estas reações aparecem pouco depois da vacinação E se resolvem entre 24 a 48 horas O perfil de segurança da vacina da AstraZeneca não é diferente do perfil de segurança De outras que são muito reatogênicas Como é o caso da pentavalente Reação adversa é possível com qualquer vacina A orientação do Ministério da Saúde é de que um médico deve ser consultado Se a sensação se prolongar por mais de 4 dias Dor abdominal persistente, inchaço nos membros inferiores e manchas vermelhas na pele Longe do local da aplicação da vacina Quais são as reações adversas mais comuns após a aplicação da Coronavac segundo a Bula? Quais são as reações adversas mais comuns após a aplicação da AstraZeneca? Segundo a Bula Sensibilidade Dor no corpo Sensação de calor Vermelidão Coceira Inchaço ou hematomas no local da aplicação Sensação de indisposição de forma geral Cansaço Calafrios Estado febril Dor de cabeça Enjôos Dor nas articulações Ou dor muscular Febre acima de 38 graus Celsius Dor de garganta Coriza e tosse Quais são as reações adversas mais comuns após a aplicação da Pfizer? Segundo a Bula Dor e inchaço no local da aplicação Cansaço Dor de cabeça Diarreia Dor muscular Dor nas articulações Calafrios Febre Vermelidão Náusea E vômitos Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouquinho sobre os imunizantes contra o Covid-19 Se você gosta desse tipo de vídeo e quer ajudar a gente, não esquece Já deixa o seu like, se inscreve nesse canal Manda esse vídeo para os seus amigos, para os seus parentes que estão com medo de tomar vacina Para que eles se tranquilizem e possam se vacinar Ok? E esse vídeo vai ficando por aqui Eu vejo vocês no próximo Um beijo E tchau E tchau